A compaixão para com os animais é das mais nobres virtudes da natureza humana. Charles Darwin Dezembro Verde, meio de combate e conscientização sobre o abandono e os maus tratos de animais. O Dezembro Verde é uma campanha que tem como propósito combater o abandono de animais e também conscientizar as pessoas sobre este assunto. Foi escolhido este último mês do ano para esta ação, devido ao aumento do abandono de animais que crescem neste mês, devido ao período de férias, pois as pessoas saem para viajar e abandonam os seus bichinhos e os seus pets. Essa é uma colônia de gatos que são alimentados, monitorizados, protegidos por algumas pessoas. Todos estes gatos foram esterilizados pela Associação de Sessimbra. E quando é feita a esterilização destes animais de rua, os gatos vadios, é feito um corte na ponta da orelha. Alguns veterinários não gostam de fazer o corte e fazem uma tatuagem dentro da orelha, porque como são de rua ou vadios, pode acontecer de infeccionar a orelha devido ao corte, então optam pela tatuagem. Então, por isso a importância da esterilização para fazer o controle populacional. Essa é a petuxa, que é a mãe de todos, a mais velha. Esse é o Tibi, que é o filho da petuxa. Deve ter aí mais ou menos uns três anos, é o único que não foi esterilizado. Temos a miúcha, o panda, a jujuba, o tchô, a yuyu. Nós tivemos aí uma perda de três gatos, a miúcha infelizmente morreu. É importante a esterilização aí, porque faz o controle populacional. Não há lares para todos os animais. E é uma maneira aí de dar um pouco mais de qualidade de vida aos animais. Muitos animais aí sofrem maus tratos, infelizmente. Às vezes, aí, pessoas que acabam por ter os animais para mantê-los acorrentados. Ou aí nas varandas, né, no frio, na chuva. Às vezes, sem comida. Então, hoje, os animais aí têm os seus direitos. Os maus tratos, o abandono é crime. Se você for fazer a adoção de um animal, não faça por impulso. Se for comprar um animal também, não compre um animal para satisfazer aí uma criança, né, o seu filho. Seja consciente, seja responsável. O animal é um ser vivo. Ele sente fome, sente dor, sente frio. E a pior coisa de um animal aí que é resgatado do abandono, né, da rua, é ser novamente abandonado. Então, são animais aí que entram em depressão, infelizmente. E os animais aí com a idade também começam a ter os seus problemas de saúde. E animais que muitas vezes você acaba por comprar. Se tiver, né, um problema de saúde, você não pode ir à loja, trocar, substituir esse animal. Não é como um calçado, como uma roupa. Por isso que é importante ter a consciência. O animal aí requer aí um determinado tempo, né, você tem que passar aí um tempo com o animal. Se precisa levar o animal a passear, se precisa levar o animal ao veterinário, então tem a despesa aí de veterinário também. Os animais aí precisam de amor. Não é só ter o animal aí, deixar no canil, né, ou preso aí na corrente, ou ter um gato e ficar aí. E o gato, como se diz, dentro de casa, ele precisa desse contato com os humanos. Então, é importante esse tempo com eles. O vídeo era esse. Muito obrigada!